Auto 330 com um vídeo de um acessório que vendemos muito aqui em nossa loja que é o engate, esse engate que instalamos nesse HB20S específico para o carro, ele vai nas furações originais do carro para dar total sustentação você tem a marca DHF que é de um grupo americano referência em acessórios automotivos aí está mostrando a tomada, fazemos a ligação no nosso padrão vai mostrar também o selo aí, a etiqueta com o número do Inmetro como vocês estão vendo agora, específico para o HB20S capacidade de 400 kg, ele não fica abaixo, ele fica no nível exato para o veículo e além de ser um acessório para proteger o para-choque você utiliza de diversas maneiras Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu SUV E aí E aí